Música Hoje foi esse ofício, é um desejo de mais de milhares de famílias em Manaus, que foi aprovado, 29 de agosto do ano passado, uma resolução onde libera a aplicação sexual e as creches e crianças. É um pedido aí do vereador Raíssimo Arce, muitos parlamentares aqui da casa, mas a gente não trabalha com essa situação, mas vamos trabalhar com essa situação. Obrigado, parabéns viu, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Sucesso. Obrigado. Obrigado.